Este grave acidente aconteceu no bairro Morumbi, em Pato Branco, na rua Deolinda Baldin. A colisão frontal envolveu este veículo Vectra e este Gol, que trafegavam no sentido contrário pela via quando ocorreu a violenta colisão. Populares acionaram a polícia militar e o corpo de bombeiros, que deslocou para o local o caminhão ABT e a ambulância, porque havia informações de vítima presa às ferragens do veículo, o que não se confirmou. O condutor do Gol foi atendido pelos socorristas, imobilizado e conduzido à casa hospitalar com ferimentos generalizados, mas sem risco à vida. O Gol, com impacto, foi arremessado para fora da pista de rolamento. Ainda durante a ocorrência, um homem foi preso por desacato, por estar embriagado e perturbando o trabalho policial no local. Os carros, ambos com danos materiais de grande monta, foram liberados aos proprietários.